Sumiu! Não acredito! Ai, que raio! Tô chamando, gente. Vamos ver se ela vai sentar. Oi! Tudo bem? Oi! Olha, acupou! Hoje eu acertei! Hoje deu certo! Não sabia se não tinha até agora nada. Oi, Valdir! Tudo bem? Boa sorte pra nós! Pois é, boa sorte pra nós! Oi, Netinha! Obrigada, Netinha! Boa noite, Tatiana! Obrigada, Cosmicle! Obrigada! Eu vou ver, amigo. Pode deixar que eu vou ver. Obrigada, Jefferson! Obrigada, Ever! Gratidão! Obrigada, gente! Oi, Valdir! Tudo bem? Obrigada, obrigada, meus lindos! Obrigada, obrigada! Valdir! Volta pra subir, gente! Bora que mora! Obrigada, obrigada, gente! Obrigada, Rosa! Obrigada, Luiz Antônio! Obrigada, Vera! Obrigada, Bia! Eita! Bora que mora, gente! Bora que mora! Obrigada, Nau! Oi, Valdir! Tudo bem? Obrigada, Ever! Obrigada, Ever! Eita! Pegou, minha! Bora, minha! Obrigada, Isa! Obrigada, Isa! Marisa! Boa noite! Uh! Uh! Tá anunciando! Ai, gente do céu! Bora que mora, gente! Bora que mora! Bora que mora! Bora que mora! Bora que mora! Obrigada, Rosa! Vai, gente! Fala pouco! Vai! Oi, General! Tudo bem? Seja bem-vindo! Que isso! Obrigada! Obrigada, obrigada! E daí, bomba! E daí, bomba! Meu Deus! Obrigada, Tiana! Meu Deus! Tô cansada! Gente! Obrigada, Rosena! Obrigada, gente! Obrigada, meu amor! Obrigada, gente! Obrigada, meus amores! Deus abençoe! Muito obrigada! Ai, gente do céu! Obrigada, Martinos! Obrigada, Matos! Obrigada, Aninha! Obrigada, Elisa! Gratidão, gente! Muito obrigada! Obrigada, outubrinha! Obrigada, mon riding! Obrigada, Jadner! Obrigada,padura, muito gratidão! Muito obrigada, gente! Bora, Bia! Bora que mora, gente! Bora que mora! Tá travando? Eu preciso gravar, gente! sollta bem mesmo os hooks! Bora, tropa! Bora, 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 bora! Obrigada pelo super fã Obrigada Vai gente Obrigada meus lindos Obrigada Bora que bora Falta pouco Obrigada 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 Gente eu tô passada Obrigada Rosa, obrigada minha Obrigada Eita gratidão gente Nossa senhora que experiência Meu Deus Obrigada meus amores Obrigada Oh que lindo Gente depois não sai ninguém tá Eu quero agradecer a cada um de vocês Ai Deus abençoe gente Obrigada, muito obrigada Gratidão imensa Bora gente, bora que bora Obrigada gente, obrigada Muito obrigada Obrigada Vera Obrigada Eliane Obrigada Ever Obrigada Mara Gente do céu Ai que lindo Obrigada Cosmicle Obrigada Mara Gente, Deus abençoe muito a vida de vocês Sério Muito obrigada Obrigada Ever Gratidão Bora que bora gente Falta pouco Obrigada Obrigada Vai 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 Obrigada Ever Obrigada Bora Bora gente Primeiro Bora gente Bora que bora Obrigada 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 Francisco Obrigada a todo mundo Obrigada meus amores Obrigada Meu Deus Obrigada Obrigada Choveu Cauã Unifesto Aí Foi Sim Choveu Cauã Unifesto Aí Foi Mulher Eita Muito obrigada Muito obrigada Parabéns Giovana Meu Deus Ai gente do céu Fiquei sem palavras agora Gente Muito obrigada Meu Deus Eu te abençoe muito a sua vida Diana Obrigada Viu Obrigada Viu Você foi maravilhosa Diana Foi maravilhoso Cara Nossa Que experiência boa Nossa Obrigada Michele Por tudo De verdade Foi maravilhoso Fora esse pecado Meio uma amiga Da Michele Agora vou decidir bastante É isso aí Parabéns Viu Obrigada Foi lindo Muito lindo Parabéns Aí Quem arrasou Ai gente Meu Deus Nossa Gente Tô passada Sério Muito obrigada 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 Michele Gratidão Minha top Ai Obrigada Obrigada Gente Não sai ninguém Eu quero agradecer A todos Oi Rafa Oi Rafa Oi Vandani Gente Era o meu sonho Ganhar Sério Era literalmente O meu sonho Meu Deus O meu sonho é muito foda O meu sonho é muito foda É Você viu Você viu Gente do céu Gente do céu Gente do céu Gente do céu Mano Que experiência Sério Meu Deus Meu Deus Ai eu tô muito feliz O meu sonho é muito foda O meu sonho é muito foda O meu sonho é muito foda